Bom dia meus amores, bom dia pessoal, estou chegando aqui em Cacoal, vou carregar aqui nas lojas Havan, aqui um retorno para Barra Velha, estou voltando lá de Porto Velho, fui lá fazer uma descarga e agora estou chegando aqui em Cacoal para carregar aqui também. Graças a Deus saiu esse retorno aí para mim, eu vou ter que chegar em casa, me preparar porque eu vou fazer cirurgia, para que ninguém fique preocupado, eu vou fazer cirurgia do abdômen e é só por questão da estética mesmo, não tenho nada de grave e só para corrigir mesmo a minha barriga. Estou chegando aqui, quero mostrar para vocês aqui por onde eu estou passando, não consigo mostrar muito assim porque a câmera foca mais ao meio, mas é em Cacoal, aqui em Rondônia, estamos chegando aqui, estou na rodovia BR-364, agora são 9 horas e 26 minutos, 28 graus, aqui está o tempo chuvoso e eu já estou chegando aqui perto da Havan, a Havan é lá na frente do começo, lá na rotatória e eu passando aqui, o shopping está a 5 quilômetros, a Havan está um pouquinho para frente. Muito bonitinho aqui, gente, bem ajeitadinho, ontem eu parei lá em Porto Velho, lá fiz uma filmagem muito legal, acho que vocês vão gostar bastante das casas lá, que é feito em cima dos pilares, por causa do tempo de água, daí quando vem as águas, as casas ficam em cima das águas lá, muito legal, muito legal mesmo. Minha primeira vez aqui em Rondônia, na verdade eu ia lá na divisa Cabolítia, mas acabaram mudando a entrega, botaram a entrega para Porto Velho mesmo, e eu assim, queria ir lá no Guajara Mirim para poder gravar lá e atravessar lá para o outro lado, para a Bolívia para mostrar para vocês, mas infelizmente eles trocaram a descarga, daí não deu para mim ir lá para mostrar para vocês lá como eu queria. Mas o que eu estou mostrando aqui, vocês vão gostar bastante, porque é a minha primeira vez para cá, para o lado de cá, Rondônia aqui, até Cuiabá, Várzea, Colíder, Tangara da Serra eu tive, mas aqui para dentro, parte de Rondônia, eu nunca tinha vindo, então é a primeira experiência aí, e foi bastante legal, porque é bom quando a gente vem e vê coisas novas, diferentes, né, e a gente está acostumado a ver só uma coisa, uma coisa, uma coisa, daí a gente vem para o outro lado e vê novidades, daí é bacana também, eu gosto muito, por isso que é bom, e muitas vezes a gente viajar, porque a gente acaba conhecendo vários e vários e vários lugares, né, a gente não fica preso em um lugar só. Na época que eu trabalhei na Cruzado, gente, eu fazia só a linha ali de São Paulo, BH, Rio, então, era sempre os mesmos caminhos, né, e depois que eu fui com a Magna, então, daí que piorou, porque daí é só fazer até São Paulo, não passava dali, e uma vez, eu acho que pela Magna que eu fui a Minas, lá em Pontagem eu fui, e outra vez, não, daí no tempo da Magna a gente ia Porto Alegre também, ali em Porto Alegre, e nascia Verde, quando eu trabalhei na Câmera Fria, eu fui uma vez para o Recife, Vitória e São Tantão, e no mais eu fazia só São Paulo, bate e volta, bate e volta, bate e volta, gente, é doído, é doído, porque é cansativo, sabe, vou fazer todo dia, mês, toda semana, o mês inteiro, o ano inteiro, a mesma rota, é... nossa, era complicado, mas... aí eu entrei aqui na van, na Transbem, né, eu entrei aqui na Transbem, trabalhar com a van, aí aqui, gente, a gente vai para tudo quanto é lado, aqui não tem, é só fazer uma rota, uma rota, uma rota, aqui a gente viaja o Brasil todo, vai para Porto Alegre, vai para... vamos botar assim, vai para o Rio Grande, vai para o Nordeste, vai para tudo quanto é lado, a gente viaja, aí é muito bacana, eu estou passando aqui, ó, as entradinhas das cidades... aqui na cidadezinha, mercado tão aberto, tem cidades que não fecharam por causa do Corona, né, tem bastante lugar aberto, aqui praticamente está tudo aberto, tudo, não tem nada fechado, a cidade bem... a gente passa bem... no centrão, assim, digamos assim, aqui não é o centro, né, aqui, mas é bem movimentado, assim, tem bastante coisa, principalmente para caminhão, pneu, peças, é... parte aí de... de caminhão aí, está bem, bem sentidinho mesmo. legal a cidadezinha... o bom é que eu já estou voltando, né, pessoal, eu deixei para filmar quando eu voltasse, porque quando eu fui, eu estava com o horário estourado de entrega, né, na verdade eu estava e não estava, porque se eu soubesse que era para Porto Velho, eu teria filmado quando eu vim, mas... é... no caso, o meu aqui foi... é... trocado, né, a descarga, então, para mim ficou bom também, não ficou ruim. Aqui para dentro deve ser o centrão, eu acho que eu estou bem longe ainda da van, esse vídeo meu vai ficar bem demorado, mas vamos que vamos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Então é isso pessoal, eu queria mostrar pra vocês aí a minha travessia aqui por dentro de Caguau Mas também quero mostrar pra vocês a minha chegada aí na van de Caguau Então vou finalizar esse vídeo aqui pra não ficar muito longo né pessoal E quando eu estiver chegando lá na van eu ligo as câmeras aí novamente pra filmar a minha chegada lá Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha passagem por dentro de Caguau E bora lá se inscrever no canal, deixar um like, comentário aí Divulgar, compartilhar meus vídeos com as pessoas aí, com os amigos Passar pra frente aí pessoal, que é importante pra ajudar né Vamos aí chegando a mais, a uns 15 mil inscritos Grande beijo e até o próximo vídeo gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho